Então, eu estou aqui com o CEO da Mercedes-Benz do Brasil, Felipe Schimmer, que acabou de dar uma palestra aqui embaixo, falando um pouco sobre o uso de analytics por grandes empresas, e agora vamos falar aqui com ele rapidinho. Felipe, qual a importância para uma empresa como a Mercedes de estar aqui no Hack & Play, de estar aqui no Porto Digital? Olha, para nós é muito importante estar aqui, porque a gente entende que o nosso mundo está se modificando, e nós precisamos estar muito perto, cada vez mais perto da fonte da inovação das universidades. Então, para nós, um evento como o Hack & Play é uma oportunidade fantástica para nós apresentarmos para este público e fazer contatos. Você pode falar um pouquinho mais, então, sobre essas conexões, sobre essas parcerias, o trabalho colaborativo, como é que isso funciona para vocês? A gente, a grande mudança na filosofia que está acontecendo dentro da Mercedes é que nós entendemos que, no futuro, o produto em si não é suficiente para atender o cliente. O produto tem que ser o centro de um ecossistema onde nós criamos, oferecemos para o cliente uma solução completa. E para fazer essas soluções, nós precisamos de startups, de empresas jovens, de empresas rápidas, e por isso estamos aqui para exatamente procurar esse contato. E além de você, tem outras pessoas da Mercedes que também estão no evento, elas vão falar sobre o quê? Sim. Amanhã tem a nossa gerente de marketing aqui que vai falar exatamente como nós estamos utilizando os analytics na nossa previsão de mercado, como a gente aplica isso na prática e quais as possibilidades nós temos. Então, está ótimo. Muito obrigada, Filipe, pela participação. É isso, pessoal. A gente segue aí. Sigam o nosso canal no YouTube. A gente continua participando dessa transmissão e participando de tudo nas ruas também, por todo o bairro do Recife. Fiquem com a gente. Reprogramem-se. Música